Abre o áudio, você vai vendo a polícia vai entrando, um policial militar é morto, oito bandidos vão morrer, e você, e você vai vendo comigo, tem tudo cercado, um bandido, um bandido matou um policial militar, a polícia pegou barco, tem helicóptero, submarino, no esqui, foi de tudo, no final dessa história foram até de velocípede, atrás dos bandidos, chegou no momento, vai vendo, chegou no momento, quando acabar essa perseguição, oito bandidos vão estar mortos, exatamente isso, repara, entrar em fazenda foi uma perseguição pelo meio, pelo meio do mato, repara, foram mobilizados quase cem policiais, pelo menos é informação, põe exclusivo minha filha, dá trabalho para fazer, as imagens estão chegando agora, eles entraram, bandidos fugiram pelo rio, foram 12 horas depois, 12 horas depois, 12 horas depois da morte do PM, nove bandidos viraram alvo em Sinop, no Mato Grosso, a informação que me chega é que dois sobreviveram, sete morreram, as informações vão me chegando, e eu e você, vamos acompanhar toda a operação da polícia, onde pelo menos sete bandidos são mortos depois de matar um policial, põe no Cidade. Os momentos são de desespero, o repórter José Carlos Araújo estava no local e acompanhou o momento do socorro, as imagens são muito fortes. Se houve uma tentativa de roubo a princípio, um policial está baleado, colhidas e copiadas pela nossa equipe de reportagem através da Central de Operações da Polícia Militar. Tiros ali na vidraça, como a gente pode observar, aí no vitro, Cladinaldo, muitos tiros, muitas vidraças aqui no chão, e agora o pessoal do Corpo de Bombeiros já foi acionado e está vindo aqui para o local. Palavras de força são ditas para que ele aguente firme. Lega o cara, coloca no aviator e leva logo, vai esperar o bombeiro? Policiais militares carregam um companheiro de farda que tinha acabado de ser baleado. No caminho, uma viatura do Corpo de Bombeiros chega e ele é colocado em uma maca e levado ao hospital. Colegas PMs vão abrindo caminho, mas a situação era muito grave. E o soldado Fábio Zampirão morreu horas depois de dar entrada no hospital. No dia do crime, o policial militar estava de folga aqui na casa dele com a família. Por volta das 10 horas da manhã, a esposa precisou sair, ela abriu o portão e colocou a motocicleta aqui na calçada. Ele estava ali na porta e percebeu que dois indivíduos estavam passando na frente. As investigações ainda estão sendo feitas, mas acredita-se que quando ele percebeu que ia ser assaltado, ele correu para dentro pegar a arma de fogo. Só que não deu mais tempo. Os bandidos já chegaram atirando e ele foi alvejado por dois tiros que atingiram suas costas e ficou caído na sala da residência. Minutos após o ocorrido, policiais se depararam com os bandidos ainda no bairro onde o policial morava. Houve troca de tiros. E um deles foi baleado e morreu. O Eliton da Silva Valentino, de idade não confirmada, era da capital Cuiabá. A moto que eles usaram para fuga era roubada e foi deixada próximo ao matagal. A troca de tiros aconteceu aqui dentro desta reserva que interliga os dois bairros. Após balear os policiais, os bandidos tentaram fugir exatamente por este caminho que estamos mostrando agora. O que eles não esperavam é que os policiais já tinham aqui cercado os fundos. E aí, quando os policiais vieram de encontro, começou a troca de tiros. Os dois foram para direções diferentes. Por isso, um morreu, mas o outro conseguiu fugir. Peritos estiveram na casa do policial analisando a cena do crime. Perfurações ficaram na parede da área e uma janela foi quebrada também com um disparo. Pelo menos duas cápsulas foram recolhidas, de calibre não confirmado. A morte do policial e de um dos bandidos era só o início. A noite foi de terror. E em um intervalo de 12 horas, outras nove pessoas foram baleadas em diferentes locais da cidade. Sete morreram. A polícia não confirma a ligação entre as mortes. Morreram durante a madrugada. Darlison Diego da Cruz, de 27 anos. Luciano Rafael Jesus, de 19. Weverton Douglas Silva, de 21. Roberto Thomas, de 25. Jackson Carlos da Cruz, de 23. Douglas Guilherme, de 16. E Gabriele Guimarães Sales, de 15. Douglas e Gabriele eram namorados e foram encontrados mortos na cama da casa em que moravam em um bairro afastado do centro. Os dois tinham sido detidos um dia antes com droga e morreram horas após serem liberados da delegacia. Gabriele, apesar da pouca idade, chamava a atenção nas redes sociais. Ela gostava de aparecer nas fotos segurando arma de fogo, como este revólver de calibre .38. A imagem da capa do perfil da garota era a ilustração de uma cena de crime, exatamente como aconteceu com ela na vida real. O acusado de ter participação na morte do policial foi identificado como Marcos Antônio Fabiani dos Santos, de 23 anos. O segundo suspeito ficou 48 horas dentro da mata fechada e depois conseguiu furar o bloqueio policial. Durante a madrugada, ele andou quilômetros até chegar aqui nesta casinha, onde manteve como refém um senhor de idade por mais de três horas. De acordo com a vítima, ele sentou aqui nesse banco, contou todas as munições que ainda tinha na pistola, depois foi aqui no fogão, fez o senhor fazer comida, ele se alimentou bastante, bebeu água e antes de sair ainda fez ameaças. Ele disse que já tinha matado um e que não custava nada matar mais uma pessoa. Depois de sair da casa, Marcos roubou uma moto e fugiu. Tentou voltar para Cláudia, cidade onde mora, distante 80 quilômetros de Sinop. Já chegando, se deparou com o cerco policial, onde houve nova troca de tiros e ele, mais uma vez, entrou na mata. As buscas se concentram dentro da mata e também em um rio. O helicóptero da polícia militar sobrevoa a área. Marcos Antônio Fabiani dos Santos, mais conhecido como Marquinhos, tem uma extensa ficha criminal. Ele se tornou o bandido mais procurado do estado de Mato Grosso. O soldado Fábio Zampirão foi sepultado com honras militares. Companheiros de farda prestaram homenagens e familiares deixaram as últimas palavras. O nosso herói ele sempre vai ser. Ele vai cuidar de nós lá no céu. Obrigada por tudo. Fábio Zampirão tinha 31 anos. Há seis meses atuava junto ao comando de operações táticas do município de Sinop. Ele era considerado um soldado muito dedicado e prestativo. Fábio deixa a esposa, que é bombeira militar, e um filho de dois anos.